O Isaac hoje tem 3 anos. Quando tinha apenas 45 dias de vida, se engasgou com uma dose de remédio. O remédio era meio viscoso, assim, sabe? E aí eu peguei e dei na seringa. E aí ele engasgou. A Alderise, o marido dela e a avó do Isaac até tentaram desengasgar o menino, mas ficaram desesperados e saíram atrás de ajuda. A gente correu para o quarto DP, que ficava bem próximo de casa. E aí chegou lá, tinha uns policiais lá na porta. E aí ele socorreu ele. Fez os procedimentos. Eu acho que não deu nem um minuto. Meu marido furou o sinaleiro, saiu correndo e não parou de jeito nenhum. E isso dentro do carro, como é que ele estava? Sem ar, roxinho? Sim, roxinho. Aí eu levei ele já virado assim, na mesma posição e tentando massagear ele. Eu cheguei até a sugar o nariz dele, mas ele não voltava. A gente chegou lá, os policiais foram pegando ele e foi fazendo que eles têm muita calma. Foi fazendo o procedimento e ele foi voltando. É apavorante passar por uma situação como essa. Ninguém quer. Mas se acontecer, você que está em casa, seja mãe, tia, responsável por essa criança, esse bebê, precisa saber qual é a técnica correta para desengasgar essa criança. A gente veio aqui no Corpo de Bombeiros. Vou conversar com o Tenente Sul. O Ivan Tenente, a primeira coisa que a gente tem que observar é se essa criança está inconsciente ou consciente, né? Afirmo, consciente ou inconsciente. No caso de uma criança pequena, até um ano de idade, a criança estando consciente, preferencialmente, estou aqui com o Sargento Carlos, que vai nos mostrar, preferencialmente você estabilizá-la, né? Aqui nesse caso tem até uma cadeira ali, ele pode sentar, apoiar na coxa? Preferencialmente. Havendo essa possibilidade, o Sargento Carlos sentou, ele estabilizou a criança, firmou. Mostra só para a gente aqui, Sargento, como é que você fez no rostinho, sempre as mãos abertas, dando essa passagem para a boquinha da criança. Lembrando que é uma criança consciente. Geralmente, criança nessa idade consciente, teve um princípio de engasgo com algum líquido, leite, água. Então, o próprio princípio da gravidade já ajuda bastante o desengasgamento. Aqui a gente vê que a cabecinha está um pouco mais para baixo, né? Que é para a gravidade ajudar. A gravidade ajuda. Estabilizou a perninha, geralmente debaixo do braço, entre a costela. E ali ele vai fazer cinco tapotagens. Tapotagens, no caso da criança, com uma força mais leve. A gente tem que pensar na estrutura da criança aí. E você vai usar essa área da sua mão aqui, não é a mão toda, é essa parte de trás. Geralmente, essas cinco tapotagens é o suficiente. Entre as escápulas, ele está mostrando. Entre as escápulas, perfeito. Deu ali os cinco tapinhas, faz o quê? Ele vai virar a criança, lembrando de deixar a cabecinha lateralizada, e vai fazer uma varredura, vai fazer uma verificação dentro da boquinha, se o objeto já se expôs ou ainda não. Se for líquido, provavelmente a pessoa nem vai ver. Mas se for, por exemplo, alguma coisa mais sólida, ali mesmo já pode ter saído. Esse procedimento já é o suficiente. Se for líquido, geralmente a criança desengasga. Se for um objeto sólido, alguma moeda, algum brinquedinho, possivelmente ele vai estar se expondo ali. E aí a gente faz o quê? Porque nessa hora, a gente na tentativa de colocar o dedo ali, pode acabar empurrando esse objeto de volta. Tem que ter cuidado. Tem que ter bastante cuidado, porque você pode agravar essa situação. Tentar retirá-lo e colocá-lo mais para dentro. A gente na verdade tenta empurrar para o lado da bochecha ali, né? Puxando. Faz um movimento de pinça. Geralmente com o dedo mindinho ali é o suficiente. Bom, falamos de uma criança que está consciente. E se for uma criança inconsciente, qual é o procedimento? Uma criança inconsciente. Então, procedeu da mesma forma, utilizando a gravidade, as cinco tapotagens. Fez a lateralização, colocou a criança de frente. Com a lateralização, ele vai efetuar massagens na altura dos mamilos. E ali a gente está vendo que ele está usando somente dois dedos, entre os mamilos, de leve também. Lembrando que é uma criança pequena, com uma estrutura frágil ainda, ainda em formação, né? E aí vai fazer essa massagem cinco vezes também? Cinco vezes. Fez a massagem, o que eu tenho que observar? Faz novamente a varredura. Para ver se o objeto saiu. Houve exposição do objeto? Ainda não. Vai repetir o procedimento. Fez ali cinco vezes, de levinho. Dá mais uma observada na boquinha, né? Coloca o rostinho de lado e vê se alguma coisa saiu ali e tenta tirar novamente. Inicia novamente as tapotagens e repete os procedimentos. Orienta-se, durante esse procedimento, que outra pessoa que estiver nas proximidades, um parente, já esteja ligando para o serviço de emergência do Corpo de Bombeiros, 193, para que, caso não haja uma responsividade nesse período, que a viatura de emergência já esteja em deslocamento para efetuar aí um possível socorro. O tenente ainda tem uma dica importante para quem tem criança em casa. Um rolo de papel higiênico, que a maioria das casas tem um rolo de papel higiênico, a gente vê que o rolinho de papel higiênico, o brinquedinho da criança passou dentro desse rolinho e já gera um sinal de alerta. A criança vai colocar na boca e pode haver uma obstrução de vias aéreas. Então, se o pai ou a mãe tiver dúvida, papel higiênico que todo mundo tem, é só colocar aí dentro. Passou, pode ter certeza que vai dar problema. Potencialmente perigoso para a criança. Um menino de dois anos de idade se engasgou com uma moeda em Lusiânia. As imagens registradas por uma câmera de segurança do Batalhão do Corpo de Bombeiros mostram o momento em que os pais chegam desesperados pedindo socorro. A criança já estava com dificuldade para respirar. Com o procedimento correto, um dos bombeiros conseguiu salvar o menino. Alderize ainda tem medo de passar por tudo novamente. Por isso, está sempre atenta ao que o Isaac come, bebe e com os brinquedos que podem ir à boca. Quando ele está comendo, assim, que ele tosse, começa a querer engasgar, minha esposa já vem correndo. Ai, meu Deus do céu! Eu falo, calma, calma, e ele é bem apavorado, minha esposa. Já eu sou mais tranquila, assim, eu venho, olho e tal. Eu tenho essa paciência, sou bem tranquila.